E aí galera, voltei, essa parte do mapa mesmo que tá com problema, tá? Porque o jogo tá tranquilo, mesmo ligando a gravação ou desligando não tá mudando nada, mas essa parte do mapa mesmo que realmente pesa, então vamos continuar, cara. Eu vou tá juntando os dois vídeos, tá? As duas gameplays, né? Como aquela parou, né? Porque como eu fui mexer lá nos gráficos, para o game, né? Mexer na resolução, então eu tive que começar outra, eu tô começando essa aqui nova, beleza? Então, vamos, vou tá juntando as duas, né? Eu não vou tá lançando separado, porque, nossa... Ficar separado nada a ver, mano. Uma tem uma hora ali, tem 26, vai... Então a gente tava nos 20 minutos, mais ou menos. Continuar, então, mano. Fazer mais 10 minutos, aí junto com a outra, ó. Nossa, tô travando demais nessa parte, cara. Travando muito, gente. Muito, muito. Agora que eu não sei se é o PC ou se é o jogo mesmo, que tá todo cagado, velho. Não sei o que tá acontecendo. Olha aí, olha como é que tá, velho. Nossa, tá tudo cagado, mano. Nossa, na moral. Não, bichão sem cabeça? Não. Bem. Tá muito ruim isso aqui, velho. Tá horrível de jogar. Tá bem ruim. Isso aqui é pra quebrar a caixa. Olha. Pera aí, galera. Vou dar uma abaixadinha nos gráficos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar uma olhada. Qualquer coisa, se cair de novo, eu vou juntar essa parte. Eu vou ter que juntar, ficar juntando, ficar juntando as partes ali, tá? É o jeito de se fazer, porque... Nossa, cara. Que ódio, velho. Deixa eu baixar os gráficos só pra ver. Se dá uma diferença e deixar a sombra aqui no... Embaixo. Porque eu tenho que deixar na tela no meu PC a resolução, mano. Se deixar a tela cheia, assim. Não vai ficar aquelas... Nossa, cara. Vai ficar muito zoado. Deixa eu deixar as sombras no baixo só pra ver. Se é sombra. Se dá uma melhorada. Não mudou nada, cara. Ou mudou alguma coisa, eu não sei. Não mudou nada. É uma bosta, cara. Bem que é só essa parte que travou, velho. Porque o jogo inteiro eu tava rodando de boa tranquilamente, cara. Só essa é a parte que tá travando pra caramba, velho. E eu só vi isso... Mano, nem no 5 tava assim, cara. Já é que no 5 é bem... A frente, né? Eu sei que esse aqui é o remaster, mas mesmo assim, cara. Não tem gráfico, velho. Esse jogo não é um jogo que tem gráfico. Nossa, olha que gráficosão. Não tem, velho. Não é um jogo assim. Nossa, que ódio, mano. Sal, que bagulho. Tá, mas agora o que eu faço? É, tem uma coisa que eu uso aqui pra resolver. Pera aí. Dá pra eu... Isso é de dois caixotes, mas não tem um outro. Bom, vamos andar nessa parte de cima mesmo, né? Fazer o quê? É o jeito. O lado tá travando pra caramba. Será que eu vou ir pra cá? Chegar. A corrente é muito forte. Parece que é o caminho do outro lado. Ai, meu Deus do céu. É só passar, cara. É só passar, cara. O que que tem, velho? É só passar. Ah, é só isso aqui? Pronto. E... Nossa, mano. Tá dando até um negócio assim, eu jogar assim, velho. Deve dar uns 15 FPS, velho. Peço desculpa, né? Não sabia que essa parte tava assim, cara. 1.500... Tá, né? Mexe na onde? Não mexe nada aqui, né? Vou mexer em alguma coisa. Ué, não tô entendendo. Não estou antes de usar ainda. Achei que ia ter alguma coisa aqui, velho. Pra mexer. Não tem nada. Ah, peraí. Vou dar um alavanquinho aqui. Vamos ver o que vai rolar. Puxar alavanco. Claro que eu quero puxar alavanco. Com certeza. Tá bom. Ué, agora o jogo voltou a ficar liso. Vai entender. Olha aí, ó. Meu Deus do céu, cara. Esse não é pra... Nossa, velho. Ah. Ah não, mano. Vocês é chatão, velho. Peraí. Não tem jeito. Com vocês tem que ser na base da espingarda, velho. Não tem jeito. Já é chatão, mané. Ô, ô. Corre. Tá, vira aqui. Deixa eu ver se estamos seguindo. Seguindo mais não. Sim. Eu consegui enxergar a base ruim com o símbolo da igreja. Ótimo. Ótimo, aditamente para a igreja. Segurança direta, lei é a nossa prioridade. O quê? Não é igreja aquilo lá, né, mano. Para mim é cemitério. Igreja. Lá ali para mim é um cemitério. Não é uma igreja, não. Me desculpe. Vou te dizer. Vocês dão ovo? Peraí. Deixa eu matar vocês. Vocês foram feitos para morrer. Se está no jogo, vocês foram feitos para morrer. Peraí. Vocês são o que? Morceiro, né? Vocês devem ter ovo. Alguma coisa. Alguma coisa vocês devem ter. Parece que é difícil atirar em um, hein, mano. Puta merda. Vou ficar parado. Dane-se. Onde é que eu estou? Certo. Onde é que eu estou? Agora dá para ligar sombra, né, normalzinho. Normalzinho. Eu vou jogar mais um pouquinho. Eu não vou salvar agora, não. Vou jogar mais um pouquinho. Ó, mano. Travou para caramba. Nem pude aproveitar direito o bagulho. Que brincadeira. Eu tinha pegado uma árvore vermelha, não tinha? Oxe. Não tinha pegado a árvore verde. Eu tinha pegado uma árvore vermelha. Será que é porque eu morri e não salvou lá, mano? Pode ter sido. Ai, ó. Vendedor. Opa, mano. E aí? Eu queria munição de pistola. Ah, mas playzinho, velho. Mas playzinho que eu quero. Preciso. Valeu, irmão. Valeu você, lindo. Disponível. Nossa, foguetes. Era bom. Não tem. Peraí. Deixa eu vender. Gostei da dublagem. Valeu. Valeu. Mapa do tesouro do viral. Valeu. Não tem ainda. É que o negócio de gravação tá aqui do lado. Não dá pra ver quanto dinheiro eu tenho. Alguém vai ganhar. Alguém vai ganhar. Bom, deixa assim por enquanto. Deixa eu dar um cego no game. Ah, mano. Que dia é o... Nossa, foguetes, mano. Eu não sei se eu vou enfrentar o bichão agora lá, o cabeçudo. Eu não sei como é que vai ser o negócio, a parada. A gente vai achar que o Leon help agora? A Ashley? O que é o Leon help? Help! 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 Ela pode morrer, né? De boa, né? Só o Aizendo dela que é chata. Eu não vou ter que ficar protegendo ela não, né? Se for, cara, eu vou ficar muito puto, cara. Muito puto. Você tem que defender ela, tem que adorar ela. Nossa, cara. Bem nessa aqui, Leon help, toda hora aí. Não se defende sozinha não que você vai ver. Combinado. Delícia. Vamos ver o que tem aqui. Hum, é agora, né? Não precisar da Rocket não, que eu estou sem dinheiro. Devia ter vendido minhas armas. Eu estou na merda, cara. É, gente, eu vou ter que ser alvido por aqui, porque eu não vou matar esse cara. Eu tenho certeza que eu não vou matar esse cara com um tiro só. Um, as armas que eu estou aqui, eu acho que eu não vou matar ele não. Vamos ver. Pega rápido. Vira rápido. Muda. Tem que ser esse aqui. Ou o rifle também. Nossa, mano. Pelo amor de Deus, Leon. Desvia, cara. Desvia, eu que estou controlando. Nossa, que merda, velho. Pagabulo. Eita. É aquele cachorro. Vai me ajudar? Eita. Nossa, mano. Ah, está de brincadeira, mano. Vai. Vai. Corre. Deixa eu pegar vida aqui. Pega o rifle, né, mano? Vamos ver se o rifle tira uma danada da hora. Ai. Boa. 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 Tchau, tchau. Nossa, peraí, nossa, gastei toda a minha vida, velho, é, boy. Não sei como é pra fazer, se é pra mirar, como é que é o esquema. Não, corre, velho. É isso não, Leon. Vai desviar. Corre. Ainda bem que ele é lento, velho. Vamos bater errado. Puta merda, ferrou. Ah, velho, eu não vi ele, mano. Vamos binar. Peraí. Eu vacilei, mano. Ué, passei debaixo das pernas dele. Passei debaixo das pernas dele e não vê, não? Calma, otário. Vem, peraí. Vazio, peraí. Aí, calma aí. Errou, tô sem munição. Ah, tem um granado ainda, peraí. Peraí. Por que tu não morre, cara? Vai logo. Tu é chatão, viado. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Nossa, a maneta é chatão, velho, caraca, já era, errou. Agora ferrou, mano, sem vida, cara. Corre, que eu não posso ficar brincando aqui não. Mas se eu voltar também vai ser melhor, também gastei munição pra caralho. Gastei muita munição desnecessária. Ai! Já era, agora já era. Melhor, melhor, melhor. Pelo menos eu volto, aí já tenho tudo planejado certinho. Ai ai, beleza, vamo lá, vamo voltar. Eu nem combinei o negócio também, peraí. Vou combinar aqui, cara. Examinar... Não tá combinado, né? Dá pra combinar com isso aqui? Remove... Ah não, já tá, então. Já tá. Bom, peraí. É que eu nem prestei atenção no bagulho direito, cara. Fiz merda pra caramba. Ah, peraí. Deixa eu pegar aqui certinho os caras do bagulho. Agora eu já tô mais preparado, velho. Facilei demais, cara. Dá pra combinar aqui, velho. Combina... Peraí, chão. Tá. Tá bom, peraí. Não, calma aí. Calma aí. Calma aí. Deixa eu já... Deixar as armas preparadas aqui. Vem. Deixar as armas preparadas já. Quando ele vim... E como? Vamos usar qual primeiro? Vou usar... Eu podia acabar com o estilo de pistola. Tem 20, né? Vamos usar as granadas primeiro nele, né? Que ele vem todo bobão. Aí a gente usa as granadas. Hoje tá demorado, mano. Hoje estamos demorando bastante. Já passaram a quantos aí? Já passou mais de uma hora, mano. Vamos lá. É que o tema do ex-boss também é complicado, né, gente? Quero... 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 Quero. Quero... 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 Rápido. Rápido. Vem. Hum, vamos usar esse aqui. Espera aí, equipa a granadinha aqui, é, é o boy, vem, vem. Parece, lobinho, vai ser mais fácil com você. Eu ajudei ele, agora ele me ajuda, né mano, é a lei da vida. Ah, nossa, gastei um tiro de nada, por nada, vou tomar na bundinha. Bem. Bem. Ok. Eita. Me acerta daqui com a pedra, vem. Não pegou, não pegou. Tá vindo já no fundo, no fundo tá vindo. Passei por baixo, menor. Não pegou, 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 não pegou. É bobão aí, velho. Nossa, agora eu fui trouxa. Agora eu passo. Espera aí. Só pra combinar com isso aqui? Não, tá doido. Combinar com erva. Vamos usar uma vidinha, vai. Vai. Aê. Morreu? Oxi. Não, não. Fácil, velho. Essa foi easy, cara. Foi bem fácil. Não, é que eu não tinha pegado o jeito da primeira vez, mas segunda, fácil, velho. Foi o que o pessoal falou, todo mundo, a maioria joga no profissional, né, no profiss, vai só jogar no profiss também depois de acabar aqui, né, mas aí eu vou jogar em off, né, mano, não quero ver se vocês vêm me passando raiva aqui Isso aí é louco, é chatão, cara, o que que é aqui? Bom, abriu o portão lá, mas vamos pegar as coisas primeiro, né, velho, não pode deixar nada pra trás, aqui uma erva, velho, aí eu fui juntar com o negócio, ah, aqui, dá pra juntar ainda, combinar, aí, é o boy Bom, por enquanto tá muito bem, não gastamos tanta munição com esse bichão aqui É, não gastamos tanto não Deixa eu voltar pra pistola Tá, tá, mas tem que pegar mais coisa, tem mais coisa pra trás aí, deixando Temos que pegar, temos que pegar as ferras do bichão Dinheiro, dinheiro, adoro dinheiro, obrigado pelo dinheiro Que a gente já foi Que a gente já foi Vamos E o cachorro vai me seguir? Onde ele foi? O cachorro sumiu, cara O cachorro sumiu, cara Cachorrão top Topzera Piseira Tá, vamos Então ir pro local aí, velho É aqui, né É... é aqui? Será? Não, pera Tô confundindo Onde eu tenho que ir? É que eu não lembro agora, velho Eu não lembro o caminho que eu fiz Tá, deixa eu ir pra cá, vamos ver o que tem aqui Ah, aqui é o cara lá Dinheiro Eu queria a Rocket, né mano? Você tem a Rocket aí pra me vender? Uh, posso comprar a Rocket, que maravilha Só que não tem espaço, então, né Pera, deixa eu ver se dá pra arrumar espaço pra ela Cancelar, pera aí Já compra a Rocket, calma aí Ah, deve ter espaço sim, velho Vou ver aqui pra cá Vou ver pra cá Vou ver pra cá Vou ver pra cá Mostra aqui pra cá Mostra aqui pra cá Mostra aqui pra cá Só em direita aqui, isso Tentar pra pegar a Rocket Eita, vamos lá Vamos pra Rocket, mano Não vou gastar em besteira não, né mano Vou gastar com o Boss Ué Não vai? Ah, mano Mano, sério Tem espaço sim, pô Como não? Ah, tá de sacanagem, velho Ah, queria a Rocket, mano Ah, tem espaço, pô Ah, dá pra colocar aqui as coisas embaixo E deixar aqui Aqui vai Se falar que não vai, mentira Mentira demais, hein Cancelar, pera Falar que não vai, mentira Pera Vou colocar todas as coisas pra baixo E deixar ela de lado Pode crer É Ah, tá Ela de lado vai Se falar que não É mentira pra caramba, mano Pô Tem espaço de sobra aí Então não dá pra colocar Rockets num 10 passos Não Tá de brincadeira com a minha cara Vou colocar essa vida aqui Agora fica aqui Agora tem, mano Se falar que não tem, mentira Olha aqui, velho Olha o espação que tem aqui Só pra ela Nossa Vamo lá Vamo ver agora Ae, agora foi Valeu Isso é maravilhoso, cara Mira pra Riffle Hummm Não tem, não Pera aí Valeu 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 Dois Isso aqui Valeu Eu vou ver se valeu dele Valeu 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 Tá. Bom, vamos combinar com o Riffler. Combinou? Remover combinou com o Riffler. Deixa eu dar uma olhada no Riffler, como é que tá? Combinou aqui agora com o Riffler. Ah, nossa, isso tá como? Eita! Pega! Uau! Bom, tamo blindadinho agora. Agora é pra encerrar, né, mano? Pô, a gente vai, continua, segue, vamos seguir, vai. Vamos seguir, tamo 34 minutos, mais 40. A gente junta, eu vou ter que juntar os vídeos, vai dar bastante, cara. Vai dar muito, velho. Então, pelo jeito, abriu o pneu. Toma. Eu não gosto desses caras que não morrem, tá ligado, velho? Morrem, fica no chão, cara. Espero que aquele cabeçudinho tinha morrido, velho. Tem cobra, não? Fica quieto aí na sorte, ô tiozinho. Fica aí na moral. Toma. Errei dois, velho. Fica aí na moralzinha aí, velho. Vai falar que vai virar bicho. Ih, vai virar bicho. Ah, não, vai, 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 não. Vai ficar com a cabeção. Esses caras com a cabeção não... É uma ideia diferente. Ele é a gente kill, né? Pô, ele tira bastante dano só. Eita. Quase tu me acerta. Quase tu me acerta, meu parceiro. Larga esse bagulho. Pô, tô de brincadeira. Não. Quase tu me acerta de novo, mano. Fica na moral aí. 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 Pô, meu Deus do céu. De novo, cara. Fica na moral aí. 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 Não, o que eu pensei. Filha da mãe. Toma. Tô com a pacificidade? Ah, tá suave. Tá 12 anos. Mas não posso ficar gastando munição de rifle, não. Tem que pensar melhor. Porque rifle dá um danão do caramba. Ah, tem mais ali, velho. Tem mais ali. E o jogo travando Fica na moral aí, mano Por que isso não fica de boa? Esse aqui tá estranho Tá estranho esse aqui Não, morreu Vou catar o dinheiro dele não Ah Que estranho também Morreu? Morreu, tô na moral Deve ter cobra, peraí Ué, onde a cobra foi parar? Ué, onde a cobra foi parar? A cobra morreu? Ixi, a cobra morreu, eu acho De um tiro de pistola nela morreu Tá bom, né? Vem Tá estranho, tá estranho, peraí Tá estranho demais Fica na moral, tio Não, não Tava estranho não Vamos gastar dessa, né, mano Tão bastante dessa aqui Tão gastando Bom, agora já tá pra ir, né Chega, né Ou vai ter um cara aqui Aonde? Aonde? Onde você tá, velho? Aqui Interessante Guardar no mais um Vem aqui Vem brincar Você não toma Vem 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 todo nervosão Vem É assim que a gente gosta Não vou deixar você me ficar com esse não Tô ligado que tem a hit kill Para de andar, filha da mãe Tá de brincadeira Eu sei que o bagarritinho aqui Eu vou ficar Andando pertinho Tá de brincadeira É a faca aqui Que eu sei que tem cobra aqui Entendeu Mas é bom prevenir, né Qualquer jeito eu pegaria a faca, né Mas ia ficar mais prevenido Vamos lá Achar S-like S-like breaker Que isso? Ah, agora tem lobo Tá de brincadeira, mano Ah, é sacanagem, velho Ó, é sacanagem aí, mano O jogo É time ferra, cara Como assim, lobo? Ele tira toda a vida, mano Não O jogo tá de brincadeira, mano Olha isso aí, cara Caraca, mano Minha vida foi pro saco agora Pô, tá de brincadeira Não fala nada Esses caras já vêm aqui Pelo menos não são de rifle, né, mano Nossa, velho Olha, era aqui que era pra ir Era aqui que era pra ir Acho que tem algo errado Não era aqui que foi pra ir, não, mano Puta, mano Nossa, eu tô indo no lugar errado, velho Nossa, eu fui no lugar completamente errado Bom, eu quero achar a Ashley primeiro Antes de... Antes de sair daqui Eu quero achar a Ashley Quero abrir a porta lá da igreja, quer dizer Antes de... Mas vou dar um save aqui já Beleza Não, vou... Arrumar minha vida agora não Tá amarelo ainda É, não era aqui não, pai Não era aqui não, gente Vacilei, velho Se tem munição pra caramba E gente tem um cachorro Nada a ver, mano Esse aqui tem cobra aqui Que merda, mano Gastei munição desnecessária, velho Não era pra eu ter vindo aqui agora Bom, pelo menos não tem mais inimigo, né Espero eu Ter mais inimigo aqui Quando eu for sair aqui agora Espero que eles já estejam mortos Quando eu for, tipo Caso eu for voltar aqui Eles estejam mortos, velho Falar sempre agora Eita Deu um barulho aqui na cozinha Na minha casa Bom Então a gente tem que ir pra lá, né Lá pro Outro lado, pelo jeito Bom, pelo menos já morreu todos daqui Como eu disse Espero eu Tá, mas como é que eu subo aqui, velho Bom, pelo menos eu peguei munição de rifle, né Não sei se vale muito Mas Tá aí Então não é pra eu ir pra cá mesmo É pra eu ir Acho que ir pro outro lado, né É que eu não lembro onde é a igreja, velho Acho que é naquele portão mesmo que a gente tava Antes O que é isso? Nos barulho É aqui então, né Vacilei demais, cara Agora, hein Puta merda, velho Tudo e por nada Pior que agora pode aparecer inimigo, velho Isso que é ruim Espero que não Mano Pô, vai não ter a cobra Aqui vai ter certeza Tomei o puto Falar pra vocês Tomei o puto Fiz muita bosta agora Aí, ó Aí apareceu mais, ó Podia ter matado lá É pra me ferrar mesmo, cara Pior que tira mó Dano do caramba, velho Tira um dano do caramba Esses cachorros, velho Nossa Desgraçado, mano Esse é o último, né Esse é o último, né Acabou a minha munição Ah, brincadeira Parabéns, jogo Parabéns Mano, como é que o jogo me coloca Pra eu enfrentar esses cão, mano Agora Gasta mais munição que esses cão Do que o gigante lá, velho Brincadeira Aí eu fui enfrentar aqueles bichos Não abre Ah, eu fiz um dom Que eu preciso colocar Tá Coloca-o nessa bosta, vai Saco Bom, tem bagulho pra zerar aqui Ótimo Tem coisa pra pegar aqui, não Seria bom, né Depois de enfrentar esse cachorro, né Jogo Então falta ter cobre aqui E... tem cobre E... Não enganar você Granada Bom, pelo menos isso Que ajudaria a jogar uma granada Pra matar aquele bicho Ela não devia ter Jogar uma granada no bicho Bicho Tem um negócio aqui Mas deixa eu salvar o outro primeiro, né Será que dá pra ter corrido, cara? Seria bom, né, mano? Será melhor se eu tivesse corrido, eu acho, hein Tô pensando aqui E não gastasse tudo isso de munição Será que era melhor ter corrido, velho? Não sei, mano Eu gostei duas idas, cara Gostei duas idas Gostei duas idas Será que se eu tivesse corrido, né? Tivesse corrido até o portão Eles não pegariam? Bom, vamos tentar ver, vai Eu já dei um save aqui Pera aí Vou carregar o save Já dei um save aqui Cadê o save? Oita Ué? Tinha um save aqui? Nossa, tô chapando então, velho Pera aí Mas vamos dar uma olhada Quero testar isso aí Carregar a partida Vou carregar aqui Só pra ver, galera Vou encerrar a live, tá? Vamos ver aqui Tá, vamos recuperar aqui Deixa eu recuperar um, pelo menos, vai Usar um aqui Depois corre deles Bem melhor, mano Como eu já sei que não vai ter nada Eu gastei muita munição Muita, cara Não foi pouca Não foi pouca Não só aqui Lá Aqui Com Os caras também E nesse necessário, né, mano Porque eu fui enfrentar eles Num lugar que não Nada a ver eu ir, tá ligado? Enfrentar esses cachorros Não era pra enfrentar eles agora Vamos fazer o negócio certinho Agora Vou correr deles Espero que eles não me pegam, né Que eles demoram um pouco Ele demoram um pouquinho Até pra te acertar Vamos ver Caso não dê certo Eu Eu mato eles de novo Eu espero que dê certo Morrer deles E chegar até a porta Vou de pistola, né, mano Pistola é melhor Pelo menos Mais rápido É uma coisa, na verdade Eu vou tentar correr, gente Pera, é aqui ou aqui? E agora eu confundi Calma aí Aqui não tem nada, mano Pelo amor de Deus Vamos subir então de volta Gente Bora, bora Bora fazer o certo, né, mano Vou correr Correr pra eles não me pegar E torcer pra dar certo Ele tira muito dano, cara Muito dano Aí é que tá Será que se eu matar ele Eu vou ter que enfrentar isso depois? Acho que não, né Espero que não Tem que enfrentar isso depois Se eu correr Bom, já tá 55 minutos, mano Já tá uns 8 GB Aqui, 10 GB já Com certeza Vou ter que apostar É rápido isso aqui Me deram erva Me deram uma coisa diferente Aqui, ó Me deram uma coisa diferente Da outra vez? É porque eu não tinha pegado antes, né Eu não tinha pegado erva antes Já tinha um negocinho Né Toma um negocinho Aí você tá me dando erva agora Pode crer Bom, agora vamos correr Isso que é importante Correr Tá, vamos preparar já Corre, velho Corre Precisa muito não Saco, cara Abre Bom, passei Ainda bem Medo do caramba, cara Nossa Cara Que medo, velho De morrer Agora tomar dano Porque eu correndo O personagem não andava Ficava constantemente Parece que tá com medo Bom Agora Agora é só subir Se tiver um save lá A gente salva Beleza, galera? Bora lá Se tiver um save lá Nós salva Vamos encerrar por aqui Mano Vamos subir Então esse carro Aqui Vamos ver Espero nunca mais Enfrentar esses cachorros Nunca mais Aí vai lá O pessoal Que já tá mais Acostumado No jogo Vai enfrentar Logo logo Deve haver um jeito De abrir De abrir O jeito De abrir Cara Que jeito De abrir Como tu faz Um negócio Desse comigo O jeito De abrir Agora Tem que passar Pra lá Então Tem que mudar As ordens Aqui Do negócio Utilizar Que cor Você irá operar Virar Girar 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 Ah Tem que ficar Tipo Retinho Aqui Peraí Ah Tá Assim Tá É assim Beleza Bora voltar Vermelho Agora Vermelho Girar Não Peraí Pra ter que ver Girar Tá certo Voltar Azul Girar Tô certo Tô certo Mas Acho que tava certo Ele Não Assim Acho que tava certo Assim Será Terminar É isso É isso Não é É isso Deu certo Meu parceiro É isso É mesmo Espero que eu não tenha Que encontrar Esses cachorros De novo Cara Tô até vendo Tô até vendo Jogo me colocar Com esses cachorros Filha da mãe De novo Eu paro De jogar Essa aqui Que tormenta É a única Merda Nesse jogo Que esses cachorros Aí Aparecer Bom que dá Pra correr Deles Se não der Só estaria ferrado Bora lá É isso Fica Calma Fica calma Agora vai Tá tudo Meu nome é Lino Eu recebi ordens Do presidente Pra resgatar Você Por quê? Por quê? É isso E agora O que é Você É isso 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 Instruções Os controles Indicados A seguir Por ser Baseado Com leisão Padrão Ordens Leon pode Dar a Ashley As ordens Pery E siga-me Apertando RB Apertando RB Ordens Air Vou girar A Ashley Azer Zé Inspeio Que eu siga-me Apertando RB A Ashley O botão De ação Atrapar Atrapar A Ashley O botão De ação Atrapar Dependendo Da situação Leon A Ashley Pode Comperar Para Superar Diferços Obstáculos A saúde Você pode Usar medicamentos Não somente Em Leon Mas também Em Ashley Ai Eu já to vendo Que vai dar merda Isso ai Cara Manda o Ashley For pegar Pelo inimigo Leon Fracassará Em sua missão Caso o Ashley Seja assassinado Ou capturado Pelo inimigo Atire o inimigo Pra Ashley Não sumia Vai dar merda Isso aqui Eu já to vendo Cara Vai dar merda 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 Vai Até a Ada até agora Nada Né Mano Ada até agora Nada Achei que ia aparecer Quase no começo Do jogo Até agora Nada A gente combina Com isso aqui Isso Será que aquelas pragas Já saiu Daí de lá Espero que tenha saído Senão eu vou ficar Meio puto Sabe Porque eu não gosto Mano Eu não gosto De cachorro Cara Não desse cachorro Eu gosto De cachorro Mas não desse cachorro Ai Tem que segurar Filha da mãe Que você me morre Nossa Mano Nem tô passando Vai Se você me morre Se você me morre Se você me morre Eu me chamo Osso de Sala Ah Ah Esse é o Lorde Demonstrar ao mundo inteiro Nosso incrível poder É claro Os Estados Unidos Deixarão de mandar No mundo Para sempre E por isso Nós sequestramos A filha do presidente Para dar a ela O nosso poder E mandá-la de volta Para casa Não Ah Eita o bagulho nela Eita Eita Atrasada Nós recebemos a ela Um pequeno presente Ah Vai ser uma linda festa Quando eu voltar Nos braços Do papai Mas antes que isso cura Negociarei com o presidente Onde Alguns dos seus sonhos Acredite Eu não Enxergo Onde 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 Fé E Dinheiro Não Vão Te Levar A Onde 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 O que está acontecendo? Tá bom, fim do capítulo, gente, beleza, 2-2, salvar. Sobre-escrever dados... Bom, chega agora, né, já deu, eu acho que já deu, tinha que dar, né. Vamos iniciar por aqui, beleza, galera. Não é que vocês tenham gostado, resgatamos a Ashley, né, resgatamos a Ashley aí, né. O game tá bem bacana, tá legal, tô gostando. Combina o bagulho, velho. Não dá pra combinar o bagulho, não? Tá de sacanagem, né. Tá pegadinha. Não é possível. Não é possível. Não, eu quero combinar com a erva, cara. Isso aqui... Vai ficar de fora, porque não dá pra pegar, ó. Ahn, queria combinar aqui. Não dá pra combinar. Tá bom, não queria mesmo isso aqui, né. Não queria uma ervazinha, não queria. Beleza, obrigado jogo. Valeu, deixa aqui. Tá. Então, próximo episódio continua então, galera, beleza? Próximo episódio, toma aí. Então, foi isso. Mas se vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, vai deixando um like. Se inscrevam no canal, foi grande hoje, hein. Mas é isso, galera. Falou e fui. Até o próximo vídeo. Live de Outeriders agora, hein. Falou.